Fala, meu povo! Vocês estão boas? Vocês estão boas, hein? Eu ia falar, vocês estão boas, aí tentei mudar pra vocês estão bem. É. E aí saiu, saiu... Não sei falar, não sei porque eu comecei um vídeo se eu não sei falar, mas... Vocês estão bem? Vocês estão boas. Hoje é sexta, né? Eu tô bom, você tá boas? Tá bom? Sextou, sextou. É isso aí. O que é sextar em 2023? O que é sextar no que nos resta em 2023? Ah, é um meme, né? É um meme. É porque sexta-feira faz a menor diferença. Tenha um ótimo dia. Tchau. Sinceramente. Vamos lá. Se sexta-feira é motivo pra você... Sabe que eu fiz uma pergunta de zoeira. Não, mas... Nada é zoeira. Não existe zoeira na filosofia. Se sexta-feira é um motivo pra você comemorar, então é um motivo pra você depreciar não ser sexta? Então você fica depreciando seis dias de sete dias da semana? Só sexta vale? Ou então só o final de semana vale? Então a vida vale menos do que realmente deveria valer? Não tem sentido isso. A vida vale muito mais. A gente tem que comemorar a segunda, Cris Siqueira. Tá bom. Né? Por que eu decidi gravar esse vídeo aqui? Eu ontem postei um vídeo, o meu cabelo, gente. Eu juro pra vocês, desse final de semana não passa. Ele precisa de um jeito. Ele precisa de uma vida. Vamos raspar a cabeça. Não, vocês vão se empolgar. Ontem... Eu e a Cris ficar monges budistas. Monges budistas. Escuta, presta atenção em mim. Ignora esse ruído branco aqui atrás acontecendo. Botei um vídeo ontem aqui no canal sobre o fim do mioma. O fim da saga do mioma. E cara, eu passei o ano inteiro falando da minha saúde, falando um pouquinho dessa minha investigação e postando vídeos e dividindo com vocês e tudo mais. Em paralelo, a gente continuou falando, do jeito que deu, de cultura pop. Por quê? Eu não podia fazer live. Eu cheguei a falar isso em alguns momentos. Mas chega uma hora que a gente cansa de ficar falando das nossas incapacidades. E eu queria falar muito sobre isso também aqui. Chega um momento que é tanta gente perguntando a mesma coisa. E você já falou isso. Você já fez vídeos sobre isso. Você já expôs isso de tantas formas diferentes. O perguntar das pessoas se torna desconfortável pra você. Sim. Porque você não quer mais falar daquilo. As pessoas têm preguiça de pesquisar, né? Então elas perguntam. Na internet hoje existe essa cultura do perguntar. Por você ir no Twitter e falar assim. Ai, tem tanto tempo que eu não ouço falar do filme tal. Vocês estão sabendo se vai ter estreia, se cancelou. Sempre tem alguém querendo dar uma palestrinha sobre algum assunto que vai responder pra você. Então se tornou muito fácil perguntar. E se tornou muito difícil pesquisar por conta própria. E aí nesse vídeo de ontem, eu digo que é o último do mioma. Veio uma pessoa e comentou assim. Por que vocês não fazem mais vídeos de cultura pop? Uh... E depois a pessoa falou. Gosto muito dos vídeos de vocês de cultura pop. E aí eu perguntei pro Panda. Panda Mendes. O que é cultura pop? Eu fiz um curso de cultura pop na Casa do Saber, né? Sim. Sobre o que é. Me mudou muito a minha cabeça quando eu fiz esse curso. Porque basicamente, a cultura pop começou com a comunicação em massa. Esse advento da comunicação em massa, né? E aí começou, tipo... Quando você informa várias pessoas ao mesmo tempo de alguma coisa. Você gera uma impressão em várias pessoas ao mesmo tempo. Tá. E aí começa no rádio. Você impacta, né? É, começou no rádio. Aí foi o cinema, depois a televisão. Não, nem começou no rádio. Porque quando tinha um molecote no meio da rua. Subindo no tamborinzinho, falando extra, extra. Isso já era cultura pop. Já era cultura pop. Então você tá impactando várias pessoas. Mas a ideia da cultura pop é você impactar, de fato, em milhares. É em massa. E aí você... Júlio César fez muito uso disso. É, realmente. Júlio César, o imperador? Não sei se você conhece. Não sei se vocês vão ouvir falar. Tem uma série maravilhosa que fala sobre ele como... Mas qual é a diferença, né? Júlio César, ele impactava em prol do Estado. Sim. No século XX, o impacto da cultura pop não é cultural só. É o quê? É industrial. Porque existe a indústria do entretenimento. Ah, tá. A partir do momento... Que se formou a indústria do entretenimento, isso se tornou algo sistematizado e corporativista. Isso, isso, isso. A partir do momento em que foi percebido que, ok, eu tenho um meio de comunicação que impacta várias pessoas. E essa ideia impactada imprime nessas pessoas uma sensação, um sentimento e um direcional. Isso é visto pelo qualquer, sei lá, empreendedor como uma forma de controle. Sim, sim. E aí, essa forma de controle criou o conceito de indústria do entretenimento. É a indústria que comanda os meios de comunicação, que comanda, por exemplo, os filmes. Sim, e direciona a forma de pensar de uma geração, praticamente, né? Se torna muito invisível essa mão gigantesca que dita a nossa forma de pensar, porque a gente acha que tá só se divertindo. Então, era aí que eu queria chegar. A gente acha que tá só se divertindo. Quando a gente faz uma maratoxinha aqui no canal, uma cobertura de uma série, uma live, depois de um episódio de uma série popular, como Game of Thrones, House of the Dragon, Westworld, várias outras que a gente fez acompanhamentos de lives, né? The Handmaid's Tale, His Ark Materials. Vários conteúdos que a gente cobre aqui no canal há anos, né? Faz 12 anos que a gente tá aqui na internet trabalhando com conteúdo. Originalmente, cultura pop. Esse era o guarda-chuva de nicho que a gente habitava, desde o início. Queria muito voltar aqui um pouquinho pra vocês entenderem como que eu entendo essa questão da diversão, do entretenimento e da cenoura na frente do burro pro burro e caminhando atrás da cenoura. Quando eu comecei o meu blog nos auros tempos de 2010, antes do Coxinha Nerd existir, que era o Crisgo, o icônico Crisgo daquela época, foi porque eu tinha uma amiga que ela sempre vinha até mim perguntar coisas. Do tipo, Cris, você sabe o que é isso aqui? E aí eu sempre respondia. Por quê? Eu sempre li muito. E eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu tinha uma dúvida, dificilmente, e isso longe de ser qualquer tipo de pretensão, mas dificilmente eu ia até pessoas. Vou explicar por quê. Eu fui forjada na internet dos anos 2000, que era uma internet que tinha o Mirc, o ICQ, que a gente instalava a internet com um CDzinho da AOL. E a AOL tinha um buscador no site deles. Antes de ter Google, existia o KD. Você lembra do KD? Tinha o KD. Era onde a gente falava... Qual era do Yahoo? Tinha do Yahoo também depois. Mas o AOL veio primeiro. E aí, quando você instalava a internet no seu computador, você obrigatoriamente tinha que acessar... Tipo, quando você conectava a sua internet, pra começar, o primeiro site que abria na conexão era o do AOL, que era o provedor que a gente usava. American Online. E aí, tinha um buscador lá. Você bagunçou tudo agora aqui. Eu chutei o feio, desculpa. Chutei o feio? O feio. Coitado do feio. A gente foi aprendendo ali o que era encontrar informação. Eu fui aprendendo ali. Antes disso, antes do advento da internet, que tá na casa de todo mundo, da população do Brasil. Quando a gente perguntava alguma coisa pras pessoas, as pessoas mandavam a gente procurar na enciclopédia ou no dicionário. Então assim, eu fui criada numa escola e numa casa, e eu perguntava pra minha mãe assim, o que é aracnofobia? Aí a minha mãe perguntava pra mim, você já procurou no dicionário? Essa era a resposta que ela me dava. É, a minha irmã fazia a mesma coisa. E aí eu falava, não. Aí ia lá no dicionário e procurava aracnofobia. Lia. Aí não sei o que, não sei o que, de espécies de aranha. Nem... Aí ia fazer um trabalho na escola. Tinha aracnofobia. O dicionário não era suficiente. Eu tinha que estudar sobre aranhas numa enciclopédia, Universo das Aranhas, para fazer um trabalho discursivo sobre aquilo. Tô falando isso com saudosismo? Nesse momento, talvez sim. Por quê? Porque eu acho bonito quando a gente aprende a buscar informação. Eu não fui ensinada a encontrar informação para ser palestrinha na internet. Eu não fui ensinada a procurar informação para ser a primeira a ter a informação. Era só pra eu ter, pela satisfação de saber. E era muito chato na época. Eu era jovem, né? Então, obviamente, sempre que minha mãe falava, procura no dicionário. Parte de mim falava, ela não sabe. E é por isso que ela está falando isso. E parte de mim falava, vai, que saco, custa me explicar. Mas hoje, olhando para trás, eu falo, cara, custava sim. Custava a minha formação enquanto ser humano, né? De buscar conhecimento, como diria o E.T. Bilu. Eu tenho muito orgulho de ter sido forjada nessa vida offline. Mas eu acho que isso também é muito a síndrome da meia-noite em Paris. Porque a galera que hoje tem a internet na mão, eles não apenas têm o conhecimento científico, antropológico, histórico, básico, correto. Que é alguém baseado em algum método científico te explicando alguma coisa. Você encontra isso na internet muito facilmente. Como essas pessoas têm também diversidade de pontos de vista e opiniões para explorar. Então, eu não vejo, de verdade, assim, a minha vida com dicionários e enciclopédias com a síndrome da meia-noite em Paris. Eu tenho orgulho do que eu vivi, porque foi gostoso pesquisar. Eu gosto de pesquisar. Mas eu acho muito legal os jovens de hoje que têm essa opção mais plural de buscar conhecimento, né? Eles buscam, sei lá, o que é aracnofobia e o que é espécies de aranhas. E aí já tem as fotos das aranhas, vídeos das aranhas, pessoas que criam aranhas falando sobre as aranhas. E aí, se eles forem, sei lá, num Reddit da vida, eles encontram teorias sobre coisas das aranhas. Então, amplia muito a mente. Eu fico imaginando que se eu fosse jovem hoje, com a mente que eu tinha de curiosidade, eu claramente seria uma jovem que não sairia da internet. Não que eu saia hoje. Mas é muito legal, né? É muito legal você ter essa quantidade de informação e conhecimento à sua disposição gratuitamente. Sim. E essa curiosidade original ali da minha vida estudantil e jovem me levou pra internet, né? Quando a internet surgiu, eu lembro que lá em casa eu ficava na internet escondida, porque eu só podia entrar nos horários específicos de entrar. Eu entrava meia-noite, né? Escondida. Tipo, dez e pouco da noite eu ia dormir, meus pais iam dormir. E aí, meia-noite, eu ia pro computador, escondida, assim. É tipo aqueles filmes dos adolescentes que pulam a janela do quarto pra ir pra balada. Era isso. Pra balada. Pra ir pro computador. Exato. E aí, eu ficava ali de meia-noite a três da manhã, mais ou menos, porque eu tinha que acordar... Era balada, era balada. Às sete pra ir pra escola. Sim. Então, eu dormia o quê? Vários nada na minha adolescência, mas eu tinha hormônios que me sustentavam naquela vida. E uma energia, assim... Invejável. Invejável. Cris do passado, você era dez de dez. Eu estudava muito, pesquisava muito, buscava muito essas informações. Isso foi me fazendo criar, né? Entrar em conversas, criar, fazer fotologue, fazer blog. Na época, eu tive blog quando eu era adolescente. Mas aqueles blogs que eram acessados por um total de três pessoas, provavelmente. Porque a internet não era isso que é hoje, né? Sim. Quando eu fui me desenvolvendo ali enquanto pessoa, eu continuei sendo essa pessoa que buscava informações. Na faculdade, na pós-graduação, no meu trabalho. Eu lembro, quando eu entrei na Tissing Group, né? Que hoje tem outro nome, que é aqui perto de casa. Eu fui trabalhar no RH e eu era da área administrativa dentro do RH, né? Originalmente lá. E eu lembro que a primeira atividade que eu recebi na empresa foi pra cuidar de telefonia, transporte, segurança, um monte de coisa. É tipo infraestrutura, né? Dentro do RH. E depois que eu fui mudando lá dentro, assim. E era uma empresa que tava sendo construída. Então, não tinha procedimento. Era uma empresa alemã que tava sendo construída. Então, eu fui meio que da primeira equipe do RH, né? Que aconteceu ali. Não tinha procedimento ainda pra empresa. Toda empresa tem procedimentos, né? Regras. Não existia nada. Processo de organização, cultura, valores, meta. Nada disso existia ainda. Eu fiz parte da equipe que criou isso junto lá, na Tissing. Fiz parte, assim. Porque eu era só uma assistente X, tá? Então, eu fiz parte acompanhando cabeçudos do RH, fazendo isso pra uma grande empresa. E é muito engraçado, assim. Porque eu lembro que eu virei pra minha chefe e falei assim, Olha, tá acontecendo muito problema aqui na área de telefonia e eu não sei como resolver. Porque não tem nada escrito sobre resolver. E aí, eu lembro da resposta dela pra mim, que foi assim. Era parecida. Uma das melhores chefes que eu já tive na minha vida. Assim, maravilhosa. Saiu pra ter trigêmeos. Olha só. Maravilhosa. Ela virou pra mim e falou assim, Se não existe um lugar pra você pesquisar e você está lidando diretamente com todos esses problemas todos os dias, faça você o lugar para outras pessoas no futuro pesquisarem. Nossa. Porque você tá sendo a primeira a passar por isso aqui. Então, cabe a você criar a referência de como resolver esses problemas. E isso ficou na minha cabeça pra sempre. Pra tudo. E aí, foi quando eu comecei a pesquisar como que fazia procedimento, como que fazia manual de regras, de empresas. E aí, fui falar com uma senhora que era Maria. Ela trabalhava na área de segurança do trabalho. E era um amor de pessoa também. Conversei muito com ela. E ela já era uma senhora cascudaça, assim, sabe? Sim. Eu conversei muito com ela. Tirei muita dúvida. Falei com o Valdir, que era o diretor de RH. E ele sempre foi muito acolhedor. Cara, eu era só uma assistente de 20 anos, sabe? Eu tinha zero conhecimento de gestão. Tinha zero conhecimento de várias coisas, assim. Todos eles me acolheram e me explicaram e me ensinaram como buscar conhecimento sobre essas coisas. Eu lembro que eu aprendi sobre aplicação de marca. Porque como a ThyssenKrupp era uma empresa alemã, aqui no Brasil, tudo que a gente ia fazer pra empresa aqui, uniforme, material de escritório, tinha aplicação da marca ThyssenKrupp. E aí eu lembro que eu pedi um orçamento pra fazer alguma coisa de marca, assim, com registro. Eu fiz os uniformes da empresa também na época. Eu desenvolvi umas coisas que eu fico olhando pra trás e falei, por que você fez isso, meu anjo? E aí eu lembro que eu pedi uns exemplares, assim, de coisas que eu queria apresentar, né? Como opção de material. E o pessoal que era da Alemanha, que tava aqui no Brasil supervisionando a construção da empresa, eles viraram e falaram assim, não, mas a marca não tá aplicada corretamente. Eu falei assim, ué, mas é a marca PNG que eu tinha ali no computador. Eu não entendia de aplicação de marca, né? Aí eles falaram, não, a gente vai te mandar como que aplica a marca. E aí eu recebi na minha mesa um livro desta grossura. Como aplicar a marca da ThyssenKrupp. Pra cada coisa, né? E aí eu fiquei assim, você aplica no branco, você aplica no preto. Gente, eu fiz faculdade de administração. Sim. Eu fiz pós em gerenciamento de projetos. Eu era uma assistente administrativa número 3. Eu não sabia de aplicação de marca. Então essa área e esse exercício profissional que eu tive ali no início da minha carreira me trouxe um conhecimento de várias áreas que eu nunca tive noção. Porque aí como eu tinha o hábito de buscar conhecimento se eu não soubesse, no momento que me deram um livro dessa grossura, sem zoeira, dessa grossura, sobre aplicação da marca, eu li o livro? Era eu que tava fazendo as coisas. Eu li o livro? Então eu não fui pelo caminho fácil, né? De falar assim, tipo, ah, mandaram eu fazer desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Não, eu lia, eu entendia. Eu buscava conhecimento para fazer bem o meu trabalho. Sim. E isso veio, procura no dicionário, vai na enciclopédia, pesquise. Já fazia parte de você, né? Quando eu criei o blog Coxinha Nerd, por exemplo, né? Que aí já foi em 2011, depois de muitas aventuras na internet, eu e o Panda, a gente ouvia o Nerdcast toda sexta-feira num barzinho. Eu saía do meu trabalho, ele saía do trabalho dele, e a gente ouvia junto. A gente ia pro barzinho, tomar cerveja e ouvir o Nerdcast. E falar sobre isso aí. A origem de um relacionamento. E aí a gente ficava ouvindo com o fonezinho. Mas eu lembro que chegou uma hora do Nerdcast, e eu ouvia, e eu falava assim, mas por quê? Sabe? Coisas assim, tipo, eu ficava incomodada... Com as afirmações. Com as afirmações que eles faziam, enquanto homens mesmo. E eu pensava, cara, eu não penso desse jeito. Não me representa. Não me representa isso. E isso começou a me incomodar muito. Fan fact. Semana passada, a gente gravou um podcast com o Carlos Volto. Quem diria, né? Acho engraçado falar isso, porque tipo, o Caco, o Carlos Volto... O Caquinho. Ele era do nosso imaginário, assim. Era. Tanto que eu falo pra ele, eu chamo ele de Caco, e aí ele ri, o Panda também chama ele de Caco, aí ele ri sempre. Porque eu falo pra ele, cara, a gente se apropria da sua adolescência, né? Porque isso fazia parte da adolescência dele com os meninos, do Nerdcast. E aí eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, é muito doido você estar gravando com, tipo, Caco. Sabe? Que fez parte do meu imaginário. Mas enfim. E aí eu questionava muito. E isso me fez querer criar. Porque eu falava, Nerdcast é legal, é divertido, até certo ponto aqui. Porque a partir desse ponto, o X aqui, já não me representa mais enquanto mulher. E aí me incomodava muito que as esposas, tipo, a portuguesa e a senhora jovem nerd, elas participavam dos Nerdcasts de viagem e dos Nerdcasts de dia dos namorados. E aí eu ficava pensando, por que elas não participam de outros temas que elas podem dar opinião sobre outras coisas? É, que inclusive eles falavam, né? Tipo, ah, a gente foi no cinema assistir tal filme. É, e elas estavam junto, né? Eles falavam, tipo, e elas viram e comentaram a seguinte coisa. Mas elas não estavam ali. Tinha o filtro de passar por eles, né? Exato, isso me incomodava muito. Isso me fez criar o blog, na época, o Coxinha Nerd especificamente. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o menino comentou lá num vídeo. Não, porque eu quero dizer que o desconforto da minha vida, todos os meus desconfortos de não saber alguma coisa, não entender alguma coisa, precisar de alguma informação e não ter isso mastigado, me fez pesquisar. E me fez ser quem eu sou. A pessoa curiosa que eu sou. A pessoa que buscava informação. Minha mãe, quando falava coisas da psicologia comigo, né? Os termos que eu não entendia. Eu ia pesquisar sobre aquilo pra entender um pouco mais, tipo, o que era aquilo que ela tava falando pra mim? Que eu era? Que eu poderia ser? Eu estava sofrendo? Ou estava passando? Isso sempre me trouxe essa personalidade que não ficava sentada esperando o conhecimento cair no meu colo. Mas mais do que isso, que não terceirizava a minha dúvida. Nunca terceirizei a minha dúvida. O Panda sempre fala pra mim assim, nossa, você do nada sabe alguma coisa. Mas eu pesquiso muito. Tipo, eu tô aqui conversando com alguém, se alguém fala alguma coisa que me encafifa, eu fico com aquilo ali, tipo, como é que é o nome do cara que tá na minha cabeça? O Adalberto, que é o meu funcionário aqui que mora... Isso é coisa de outro vídeo. Eu tenho o Adalberto aqui dentro. Adalberto, ele guarda a palavra. E assim que eu saio de perto da pessoa, eu pesquiso no Google. Tipo, é imediato. Eu não consigo dormir com uma dúvida. E aí eu pesquiso aqui. Eu já acordei no meio de uma noite com um sonho para pesquisar o sonho. Porque eu pensei, não faz sentido, porque eu tô sonhando isso. E fui pesquisar. Então, isso me fez quem eu sou. Todo mundo é igual a mim? Não. Ser igual a mim é algo grandioso e superior? Também não. Só é a forma que eu sou, tá? E algumas pessoas podem falar, nossa, meio obsessiva, né? Então, pode ter uma vertente negativa de tudo isso que eu tô falando e tá tudo bem. Aí é eu com a minha terapeuta, mais nada. Só que a pergunta do menino me fez perguntar algo pra ele de volta. Quando ele falou, por que vocês não falam mais de cultura pop? Eu perguntei pra ele, por que você não vê os outros vídeos que estão aqui no canal? Porque a gente postou um vídeo de bate-papo essa semana e os comentários foram, nossa, finalmente os papos voltaram. A gente não tava batendo papo. A gente tava fazendo outra coisa. Exato. Quando eu falei ontem do mioma, a finalização dessa etapa, teve comentário que falou assim, nossa, que bom, tava preocupada. Tinha muito tempo que você não falava sobre isso. Então, eu tava fazendo outra coisa. Além de falar de mioma. E partindo do princípio do que é cultura pop, do que é essa distração social, ela não é a cultura do entretenimento. Ela não é Hollywood. Ela não é a Netflix. Ela não é o seu livro que você tá lendo. Ela não é a série que tá todo mundo comentando. Cultura pop é popular, né? É. A sua existência é popular. E o que você vive, seja no seu âmbito de saúde, no seu âmbito esportivo, todo dia na academia, profissional, todo dia no seu trabalho, absolutamente tudo na sua vida é cultura popular. Porque faz parte de um todo chamado vida. E eu acho que, em algum momento, a internet se perdeu quando ela definiu que as pessoas eram uma coisa só. Quando ela definiu que as pessoas deveriam se encaixar em um nicho e viver naquele nicho, mofando para o resto da sua vida. E eu nunca consegui ser essa pessoa. Panda nunca conseguiu ser essa pessoa. A gente não é uma coisa só, né? Eu sou uma pessoa tão viva na vida que eu vivo que me limitar a saber e ser e pensar e me encaixar em uma coisa só me dá dor física. Então, assim, a gente continua falando de cultura pop. Seja uma série, um livro, um filme, nossa vida, nossa saúde, nossa história, nossas viagens, nossos conhecimentos, nossas leituras, nossos pensamentos, acima de tudo, nossos cachorros, nossa casa, o mato que a gente vive, a cidade que a gente mora, o carro que a gente dirige. Tudo isso é cultura e é popular e faz parte da vida de todos. A partir do momento em que a gente publica qualquer coisa em nossas redes sociais, se torna popular. É popular. Não faz mais parte só do nosso conhecimento. Da nossa vida íntima. Da nossa intimidade. Exato. Então, não me ofendo com perguntas assim, mas, da mesma forma que eu buscava no dicionário coisas que eu não entendia, eu reflito sobre perguntas que eu não compreendo de onde veio. E aí, quando eu chego à conclusão que essas perguntas nascem, às vezes, de um hábito social de uma geração, aí eu me sinto na obrigação de falar um pouco sobre isso, sabe? Porque a gente está prejudicando uma geração. E a gente, obviamente que a gente se inclui, porque é muito fácil você se tirar da fórmula, né? Mas eu acho que em algum momento a gente se deixou acreditar pelo que a internet demandava, essa questão dos nichos e das castas. E a gente acreditou e a gente reforçou esse discurso, a gente fez parte do problema durante muito tempo. Eu lembro que a gente não se colocava em capa de vídeo, a gente não falava da nossa vida pessoal, a gente tinha essa limitação que, ou seja, claramente a gente fazia parte do problema dessa questão de nichos e castas e tudo mais. Mas eu acho que no momento que a gente sai disso e percebe o erro e identifica os impactos negativos que estão sendo feitos em uma geração, a gente precisa comunicar, falar e fazer parte da solução. já que a gente fez parte do problema, por que não fazer parte da solução? Muito fácil desistir, né? É, se responsabilizar, né? Exato. O sentido de responsabilidade sobre as coisas que a gente está gerando. É, então eu sou muito grata, assim, a ter a oportunidade de ser essa pessoa ainda questionadora, investigadora, desconfortável com as caixas que me colocam, desconfortável com os rótulos que me pregam, sabe? Que, eu não sei, quando eu vejo um olhar que me define, um olhar externo em cima de mim que me define, eu já fico desconfortável. Então eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, que chegou até o final desse vídeo, que participou desse diálogo, que entendeu esse diálogo, mas que principalmente que absorveu esse diálogo de uma forma que desconforta também. Porque esse diálogo não é pra deixar ninguém confortável. nem na nossa vida, nem no nosso canal, nem na nossa existência. Esse diálogo é pra deixar todo mundo desconfortável, questionando a sua forma de pensar e enxergar o mundo, assim. É, o desconforto costuma mover as pessoas, né? Exato. Esse vídeo é para gerar desconforto e não conforto. Então é isso. Quero agradecer a você que chegou até aqui. Certeza que essa pessoa que perguntou vocês não vão falar nunca mais sobre cultura pop, jamais vai assistir esse vídeo, jamais vai chegar até o fim. Vamos ver, se a gente colocar no título do vídeo o que é cultura pop, será que ele aparece? Vamos ver. Se você é a pessoa que me questionou, comenta aqui. Cheguei sim, tá? Sua tosca. Não, sem tosca. Ah, pode me chamar de tosca, eu não ligo não. Beijos. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.